Salve rapaziada, iniciando mais um vídeo, finalzinho com o Peixão do Corenci aí, certo? Tá frio, com esse pegou no meu rosto. Fazer um x1 aqui, certo rapaziada? Olha a revanche aí, ó. Fazer uma revanche aí, manda ali. Cortou já. Pera aí, vai rasgar. Vai rasgar, eu falei no alto, velho. Pra fazer o x1 tem que ser no alto, pra tomar rédea o tempo e ir embora. Nossa, nós te brilha que ia ser um cerol, maluco. Ó, qualquer dia, vamos fazer um cerol pra nós. Aí nós quebra o vidro, mói. E nós faz com uma tecnologia, pega casca de hígado, mistura um monte de coisa. Pra ver se vai ficar chá, mano. Entendeu? Vai, vete o macho aí. Já amarrou? Mas põe no alto, descarrega a linha, mano. X1 tem que ser... Canta uma música aí, canta uma música aí, pra tropinha ver aí. Vai. Canta aí, Fernandinho, uma música aí, pra tropinha ver aí. Manda, manda ver. Vai lá pra trás. Vai, bora gravar isso aí, foi o que você canta. Vai, bora, bora, põe no alto aí. Aí, ó, bora aí, hein. Vamos ver o relo aí do x1, hein. Vai, mete o macho, põe no alto. Vai, descarrega, amigo. A revanche do x1, hein. Corta agora, hein, mano. Pra ficar empatado o bagulho, hein. É. Vai, ó, do link no alto. Vai, vai colocar o dedo. Corta ele, Linho. Corta ele, Linho. É a raviola. Vai, manda a busca, vai. É a raviola, a raviola tá pesada. Ô, Davi, eu não perdi a raviola, eu não perdi a raviola. Eita, sem raviola, Fernandinho, pra não fazer boloteira. Vai, Nico, vai, Nico. Representa. Vai, vai, Nico. Eita, entra, entra. Sarninco. Ô, Pedro, olha o Nico pra mim. Bora, vai, Nico. Vai, bora. Ah, o Nico não quer vir. Vai, Fernandinho, manda a busca então, ele tá ruim pra descargar. É a raviola, Fernandinho. É a raviola, Fernandinho. É a raviola, Fernandinho, pra não fazer boloteira. Tira. Tira. O Nico vai tirar um teco de raviola aí, rapaz. Olha o sol, o sol tá muito forte, mano. Raviola veio, ó. Dá pra não bolar, Ninha, hein. Se eu cagando, eu bati um passo, ó. Ô, tira a fitinha daqui, Link, ó. Aí, ó, pra deixar espaço. Tira mais. Tira mais? Aí, tá bom. Não, 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 tá bom, tá bom. Vai, agora eu acho que vai ficar bom agora, hein. Deixa eu levar lá. Vai, vai. Vou levar lá pra você. Representa, hein. Ó a revanche, velho. Rapazes, ó, é o seguinte, vou levar pro Link aqui o peixão. Vai, tira aí. Tá. Bora. Não, descarrega, descarrega a Ninha. Hã? Eu nem fui lá, mano. Eu sou fravo. Vai, descarrega. Vai. Agora, agora dá pra desificar mesmo, hein. Sem raviola, hein. Nossa, cortou a água. Descarrega, Link. Isso, vai, Link. Cortou a raviola do Link, hein. Vou bagaçar aqui. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pega lá, raviola. Amarra lá. Tá com a raviola. Cortou a raviola, hein. Tá difícil pra essa X1, hein. Roubaram sua lata? Aonde? Ó, Lourenzinha. Lourenzinha, dá um salve. E aí, mano, é da hora. Vai, descarrega. Meu amigo moriscou. Roubaram minha lata. Mano, mas espera eu gravar. Não laça agora, não. Espera eu gravar. Pera aí, espera aí. Esca porra raviola. Olha. Vamos ver se o X1 sai agora. Vamos ver se o Arrivante sai agora do X1. Cadine. Vai. Autorizado? Não, não. E aí, só passou. Que é essa, meu Deus? Eco. Tô morrendo, hein, Niko? Vai lá, Dona Maria. Vai lá, Dona Maria. Caiu, não. Ah, cortou o Niko duas vezes, hein. Esse é o bichão mesmo, hein. Representou ainda pra agora. Agora mereceu até uma música. Canta aí. Poxa, vamo com a minha. Ela bebe kefirinha. Joguei a pintada de chime no ombro. Eu vou pisar na área branquinha. Eu sou o Arrivante, eu não quero ser minha. Assim que a manhã tá sumindo e a moça chegou. Ih, vai embolar tudo aí. Vai nessa. Puxa ao contrário. Puxa ao contrário. Eita, vai embolar tudo ali dentro do tubarão, hein. Vai nada. Confio, vem do ano. A viagem já tá ficando mal. Olha, esses matos é chato, hein, mano. Fala o mesmo. Esses matos... Ô, matos é chato. Enrosca tudo, né? Pera aí. Não. Aqui, ó. É, Fernandinho tá evicto. Cortou o link duas vezes. Não teve jeito mesmo, não. É. Foi pro X1. Cortou o link. Aí pegou. Foi pro Arrivante do X1. Cortou o link de novo. Não, mas só bateu, mano. Você viu? Só relou. Representou mesmo, hein, Fernandinho. Parabéns. É isso aí, rapaziada. Fernandinho cortou. Representou no X1, né, Fernandinho? O que, meu? Não, já era. Já tomou dois reais. Você tomou dois reais pro Fernandinho. O Henrique tá bravo lá, velho. Tá bravo ele. Tá bravo, hein. A gente tá comando. Fazer o que, né? É, rapaziada. É isso aí. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Não esqueci de bater 3 mil inscritos aí. Compartilhe pra todos os seus amigos, familiares, beleza? Se inscreve no canal. Você que é novo, tá chegando agora também. Compartilhe, se inscreve e ajuda a nós aí, crescendo no YouTube aí, beleza? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí, ó. Conseguimos chegar a 3 mil inscritos, beleza? Agora a meta é nós bater 5 mil inscritos, beleza, rapaziada? É não, Fernandinho? O que você acha aí? Nós bateu 3 mil inscritos, mano. O que você acha? Tá feliz? Eu vou pedir todo... Muito obrigado por vocês. Vocês têm deixado o like em todos os vídeos. Muito obrigado pelo carinho também. Continua assim, né? Todo dia. E é isso. Vamos que vamos. Tomo junto, né? Vamos bater um milhão de likes aqui. Se bater um milhão de likes nesse vídeo, eu vou cortar meu cabelo careca. Ah, isso sim, hein? É isso. Tomo junto. Valeu. Fui. Dá um abraço aí, Fernandinho. Falou. Tchau.